Salve, salve rapaziada! Iniciando mais um videozão aqui pra vocês, naquele modelo, naquele naipe, e é nóis! Rapaziada, é o seguinte, hoje estamos aqui na MX Bikes novamente pra vocês, e hoje trago o Start 160 naquele modelinho rapaziada. E hoje é o seguinte, colamos aqui na Rua do Grau, você já conhece a moto, mostrei pra vocês, mas agora eu vou estar mostrando em mais detalhes, fechou rapaziada? Olha aí a motinha como é que tá. O mod foi bem feito pelo nosso parceiro Mignon, o link vai estar aí na descrição, fechou rapaziada? E ela já tá naquele modelão, sem retrovisor, já tá com os pezinhos, não sei se é da PCX, faltou só um Dory aqui, ela já tá sem filtro. Levantar essa placa aqui em cima né, pura de gato, a motinha tá muito bonita mano. Então é isso rapaziada, antes de tudo, você que é novo no canal, deixa seu like aí abaixo, se inscreve aí também, fechou rapaziada? E é isso, só marcha. Vamos de marcha rapaziada, então é o seguinte, a motinha é essa daí, como vocês podem estar vendo ó, ó o ronco. Cadê o filtro? Já era rapaziada, deu o delete no filtro. Vamos ver o que a gente desenrola aqui, tropa. Essa motinha aqui mano, é uma das melhores rapaziada. Mignon que fez, tá de parabéns mano. Motinha tal, excelente. E é start né rapaziada, não tem, não tem o que falar. Já dormiu aqui. Vamos ver se ela vem. Bambiou rapaziada, frema. Se você for insistir, tu vai pro chão mano. Como eu falo rapaziada. Lembrando, se você quiser pegar as minhas configurações aqui, lembrando que eu jogo no controle também rapaziada. Link do vídeo vai estar aí na descrição, fechou? Melhor configuração pro MX Bikes. Pesão no banco. Ah, aqui já é de lei né rapaziada. Mandar um quebrão da direita pra esquerda. Vamos ver. Alô estribo. Subiu. Caiu. Ah mano. Tinha uma dona de embreagem rapaziada. Naquele modelinho. Segura. Roletar, ruim filho. Deu ruim rapaziada. Mas é isso. Grau é ártica e faz parte filhão. A terceirinha dela tá muito, muito arisca rapaziada. Muito, muito arisca. Vamos ver se dá pra sair um quebrão aqui. Não subiu. Olha. Tem que ralar devagar rapaziada. Se ralar é muito forte, esqueça. É chão. É chão. Sobe de segunda. Tentar fazer ela dormir, mas sem cortar rapaziada. Vamos ver. Subiu. Oh, louco. Segura, filho. Toma. Ah, moleque. Quarta. Caiu. Segura. Ah, não. Fazer o retorninho aqui, rapaziada. Cara, que essa rua aqui, se você for muito pra lá, ela é muito, muita curva, mano. Aí tem que ficar só aqui mesmo. Vamos dar de terceira pessoa aqui pra vocês, rapaziada. Olha o quebrão. Muito difícil, rapaziada. Terceira pessoa, mano. É tenso, velho. Da esquerda pra direita, será que sai? Olha esse tribo, rapaziada. Chora, filha. Vamos ver. Da esquerda pra direita. Subiu. Subiu. Olha, mano. Oito treinta, rapaziada. Vou voltar pra primeira pessoa mesmo. Na subida de quarta. Vem que vem. Reduzi uma. Ah, não deu. Bambiou. Freia. Lembrando, rapaziada. Já sei que é novo no canal, deixa seu like aí abaixo, se inscreva também, fechou? E marcha, cachorro show. Será que ela sobe de quinta, rapaziada? Acho que não, hein? Acho que não. Vamos ver aqui, no finalzinho da subida. Não. Sobe não, rapaziada. Vamos dar aquele top speed aqui pra vocês. Vamos ver quanto que ela dá, rapaziada. Vou parar ali na frente, vamos sair bolado. Aqui, na descida também, né, rapaziada? O certo seria na reta. Uma melodia. Vamos de marcha, rapaziada. Segura, fi. Quarta, 120. Quinta. Tô abaixado, hein, rapaziada? Quinta, 142. Vamos estar inteira. 146, 47. Já tá quase chorando, rapaziada. 147, mano. Lembrando que ela também tá com o escape original, rapaziada. Tá só sem filtro. 147. Mas tá andando, rapaziada. Ó esse tribo. Segura, filha. Toma. Chamada na embreagem, naquele modelinho. E o RL. Será que sai, rapaziada? Dormiu? Dormiu? Bidizão foi esse aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like. Se inscreva aí abaixo pra fortalecer. E é nóis, rapaziada. Hoje colamos aqui na Rua do Grau, com a Estarteira. 2022. Naquele modelão. 2022 não. 2023, rapaziada. 2022 é do ano passado. E é isso, rapaziada. Valeu. Falou. E fui. E aí, rapaziada. E aí, rapaziada. E aí, rapaziada. E aí, rapaziada. E aí, rapaziada.